Eu tenho muita dificuldade em jogar ranked, sou monosup e prefiro muito mais jogar uma normal game do que ranked. Acho que isso diminuiu o meu grau de aprendizado sobre o jogo? Com certeza, mano. Pega o Neymar e bota ele pra jogar no futebol lá da escola dele, lá com os meninos de 15 anos, né, lá que tá aprendendo os adolescentes. Aí pega o Neymar e bota ele pra jogar lá com o time de Barcelona de base, tá ligado? Ele vai conseguir aprender mais algumas coisas, ele vai ter mais umas malícias, tá ligado? Mas não sei se essa foi uma das melhores analogias aí, né? Deu pra flagrar? Basicamente, se você treinar com os melhores, você se torna melhor, né? Ah, é, tá ligado? Com a pessoa que seja melhor do que você. Eu lembro que quando eu subi, peguei nível 30 pra jogar ranked, meus amigos falavam, Marquinhos, joga mais normal game pra você aprender o jogo. Aí eu paguei de gostosinho e falei, ah, aqui o que, mano? Tá maluco? Eu vou jogar ranked. Pum! Fiz I'm the taste. Pum! Caii bronze 3. Só que aí eu continuei jogando, jogando, jogando e peguei gold. Então se eu ficasse jogando normal game, eu não ia pegar elo nenhum. Comigo foi a mesma coisa, mano. Só que eu caí bronze 5 e fiquei no bronze por um tempo aí, mano. Peguei gold não, ó. Pode crer. Eu ficava tremendo pra jogar, velho. Tô olhando aí, mas... Tremendo, tremendo, tremendo? Aham. Nossa, o Zeke tava me beitando aqui, velho. You gotta spare on me. Posso tentar ir nesse midi. Se ele gastar o Shadow, você já fala. Vai, demorou então. Vou beitá-la. Gastou. Passei no aronguejo. Gastou? Tô indo então. Eu flasho nele, hein. Demorou. Tá safe, né? Caralho. Já vem o Zeke pulando. Acho que vou ter que flashar. Aí, dele. Nossa, o Zeke nem o passive vai perder. Pô, da hora, né, velho? Eu sabia que nem eu vim, mano. Da hora, né, essa noção, né, velho? É, pelo menos previu. Massa, né? Previ, previ. Já achei o worth a play, tá ligado? Por conta disso. E eu sabia que nem ia pular. Eu já tava com o dedo no flash, assim, ó, mano. Vou ou não vou, chat? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Pinga muito, não, mano. O cara que pingou não pinga muito, não. Porque eu sei o que eu tô fazendo. Vai, deu boa, galera. Deu boa. Eu vou na serapina, hein, mano. Vai, 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 vai. Ah, parou aí, pô. Matou. Vai. What? Mate. O dedo tá sem o ult. Eu vi ele. Vou me curar aqui e a gente vira nele, hein. Aqui, ó. Pegar ele aqui, ó. Pegou pistura, pegou pistura. Aí, ó. Nossa, ele tá morto, mano. Só não sai. Ah, não, mano. Vai dar tempo do W dele voltar, bota fé. Vai lá, quem sabe. Só se ele tivesse dando E em você, mano. Pé que pariu, velho. Passamos aqui. Ah! Ah! Cara, que abalha, cara. Flash por Prime, galera. Já lança a Brau aí, mano. Eu não tinha pra onde correr, tá ligado? Eu fiquei esperando ele aparecer pra dar um E Flash, auto-a-taque, sei lá, velho. Somzinho quente da porra, hein, mano. Ele pira ali, hein, mano. Brinca, vai, vai. Brinca, brinca. Quero ver se você tá brincando. Toma. Nossa. Caralho. Porra, tipo bonequinho, mano. É, esse daí também. Sabia que ia vir alguém aqui, mano. Nossa. Cara, esse Zé que não gosta de farmar não, mano. Eu vou farmar pra ele aqui, então. Então. Pra trazer Zé aí pra nós. Então. E esse aqui também? Eu levei. Eu levei isso aí, mas... Resolve agora, mano. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Vai, vai, Zafir, e vem uma de cada vez. Vai, vai, Zafir, e vem uma de cada vez. Ai, meu Deus do céu. Ah, mano, eu fiquei cantando essa música estranha. Vai estragar o clipe. Caralho, essa aí foi quente, hein, galera. Caralho, brincamos. Tem umas músicas que já vem implementadas, né, gente? Todo mundo já sabe essa música, velho. True. Doideira, né? É, tipo aquela... Tipo o músico do Zezé de Camargo e Luciano também, tipo. Esqueci, mano, putz. Ai, peraí. Como é que chama? Nossa, mano. Esqueci o nome da música. Brota aqui? Vamos de vai e faz a fila de novo? Faz a fila, então. Pô, nem fudendo que eu pisei nessa trap, velho. Sabe onde que eu vou pegar essa gays, galera? Vocês não vão acreditar, mas aqui. Olha ela aqui, se liga. Deixa eu pegar 80 sub. Que isso, mano? Mano, isso tem um nome. Noção de movimentação de mapa, mano. Eu sei onde que o cara vai estar, mano. Não adianta? Ah! Ah! Mano. Meu cérebro pensou em usar a Sonya, só que aí meu cérebro falou. É uma Caitlyn. Não vai adiantar, né? Ela ia botar a trap no pé. Aí eu pensei tanto que não lutei. De repente a gente sobe o poeirinho assim, mano. Tá o Coconute passando, mano. Aí o Hirox pergunta. Por que você tá aí em cima, filho da puta? Pro cara não sair, cara. Aí lógico que ele não vai sair se tu tiver na tela, cara. Aí ele falou, mano. Pô, tava de rolezinho aqui. Tá ligado aquele jeito de um carioca? Tá ligado. Aí, mano. O Hirox xingou tanto dele, mano. O cara foi fo... Eu resumi, mano. Aí foi um bagulho da inteira, mano. Ah, dá pra imaginar, hein, filho. Aí eu lançou um toque. Tava de rolezinho. Rolezinho, mano. Aqui, se eu tiver um tempo pra te ajudar aqui, velho. Por que eu não falar que eu não tô... Ah, mano. Toda vez dá pra eu lutar contra essa Caitlyn, mas eu não aperto, velho. Esse item vendaval dela me surpreendeu, mano. Acho que não, mano. Acho que não. Tu jogou na era na tank lá, quando o ataque voltou? Ah, mano. O cara botou trap no meu pé, mano. Por isso que eu não tenho que apertar as zonas perda aqui. Pera aí, Vitor. Vitor, obrigadão pelos 5 subzões de presente com a gente na comunidade aí, meu príncipe. Só agradece o seu apoio, pai. Pera aí, barão. Mata, sai vivo. Brinca, se diverte. Agradece tudo. Não! Não, mano. Ah, mano. Caralho, velho. O que mais que eu tenho que fazer, velho? Mano, é muito fácil ele roubar, velho. Calma aí. É qualquer pessoa que eu vou roubar. Eu perco pro Zed. Não, você vai perder pra ninguém, não. Nossa. Ah! Isso aqui é isso aqui, cara. Foi só que entra de longe, viu? Ouça, vocês só saem vivos é bom, mano. Ah, vocês matam, acho, mano. Acho que vocês lutam isso aí, viu? Pode matar, velho, cara. Pode ir, pode ir, Renatinho. Pode ir, Renatinho. Não, velho. Cara, esqueci que eu tava jogando logo, cara. Falaram daquele... Falaram daquele seu apelido lá, Renatinho. Renatinho, borracha fraca. É, eu quero ter um chatíssimo. Renatinho, borrombinha. Meia bomba também, velho. Ai, ai, Renatinho. Renatinho gostosinho. Você vai te fazer spoiler aqui, velho? Eu vou focar a Nexus, velho. Vamos matar a Keita antes de agg, mano? Tô com a pescara. Tá bom pro lugar da velho. Então bora. Você tem que tankar um, só um, Renatinho? Só um? Vai, 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 vai. Oi. Beleza. Agora aquele mais 50 zonas pra fechar com estilo, ó. Ah, o cara tirou de mim. Jogão, 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 paizão. Jogão, 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 jog